E aí galera, vocês estão bem? Porque eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu trarei aqui pra vocês mais um vídeo de react Essa vez o react aí do rap do Vomax, eu vou beber cerveja Só pelo título vocês já sabem, vai ser uma graça esse rap E antes de começar eu quero divulgar aqui pra vocês o canal Relógio Esquisito mais uma vez Pra quem não sabe, dá um passeio aqui do canal Só que dessa vez com a adição, eu tô lá no canal deles essa semana toda Essa é a semana 10, entendeu? Então eu vou botar lá todos os 5 vídeos que tiverem Então eu recomendo demais, vocês vão lá assistir, tá muito da hora Foi muito bom gravar com isso E também que o capítulo 5 da fanfic Ben 10, Rise of the Only Hero, finalmente foi lançado Futuramente vai ter os vídeos sobre Spinerzinha aí, né? Mas pra vocês ficarem empolgados Então vão lá ler, link na descrição É pra ajudar, galera É pra ajudar as minhas parceiras aqui da minha União 10 Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo É meio curtinha de 4 minutos, mas com certeza a Iron Master Você mandou bem, cara Olha, assim, vê isso como é que meu Deus Avançada com o Pumax Effect Eita 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 Me carando na��는ớtay dos ezerwnes Eita Eu me ensaiando foods Amor Amor Ai, cara Tô cor de nave Hummm Pega Hummm Foi boa Foi boa Foi boa Foi boa Gostado do animal Que rap louca é isso cara Vou mostrar o universo Né Né Eita Bem coisa de inverno Será que tenho um habitu Só porque ontem foi sabada Eu preciso acabar com aqueles litros É escola Tem que amar as beijar mais Da qual eu macho todas as mãos Não conheço esse lado do Romax não Ele não vale nada O que vale medo É pegar um pras coroas Eita Talvez eu não souber disso Com a chile O Romax é louco mesmo Ele é o personagem de Benera não galera É Tu é todo Acho que tem uns colegas meus Eu gostaria de ver esse rap aqui É É É Ai cara Diz que sim que é rap de primeiro de abril É É Tá bom Deixa só terminar de beber cerveja Deixa só terminar de beber cerveja Deixa só terminar de beber cerveja Porque assim Quando eu entrei no Discord No server do Iron Mask A gente conversou ali e tudo mais Várias coisas Ai o Tom né O papel da batata que cantou ai o Romax Inclusive muito bom a voz dele né Eles são fã dubladores também né O Romax que dublar ai O Ben pergunta se o Romax quer beber cerveja Manda bem demais na dublagem Ai ele Não Bora fazer um rap ai do Romax Eu vou beber cerveja Mas vai fazer umas zoeiras Entendeu? Eu não sabia que eles iam fazer um negócio É De verdade não Tá entendendo? Mas Foi da hora né Como um rap de primeiro de abril ai né O dia da mentira E Eu gostei cara Tá muito engraçado Porque os rap do Iron Mask São sempre sérios lá Tipo Não o Kevin não Eu vou honrar aqui meu distintivo Pelo meu pai Por meus amigos Ai o dos premacia né Ele é nosso amigo Enlouqueceu Tem que ajudar o Kevin né E os outros Enfim todos né É sempre uma coisa séria É um assunto sério Mas isso ai não Esse é um negócio que Tipo assim Nem é canon na série né Tipo Nunca mostrou o Romax Mas é só uma zoeirinha né galera Não precisa levar a sério isso ai não né Mas ficou muito bom cara É sério Muito bom mesmo Meu Deus do céu Esse ai foi o rap mais engraçado da minha vida Nunca Acho que eu nunca vou chegar a ver um rap mais engraçado que esse né cara Então Tá de parabéns ai tudo né A gente falou até dos Pós Salvagens Ah se não falou dos Pós Salvagens Mas mostrou ele ai Que a galera Pira ai que Ah os Pós Salvagens não apareceu Não sei o que Tawari não apareceu Mas é porque Cara O próprio Romax falou Onde cabem 10 Podem caber 100 Só que no caso dos Rap de Iron March não Porque o Iron March não é o Omnitrix tá ligado Pra caber mais de 1 milhão ai né Pode ser 1 milhão ai Mas enfim É isso né Que eu queria falar sobre esse Rap de hoje Espero que vocês tenham gostado ai Comentem se vocês curtiram E eu vou reagir a outros Rap ai assim Em relação aos memes do Iron March Vai ter muito conteúdo do Iron March aqui viu galera Sempre que o Iron March estiver postando ai Ai alguém fizer versão meme e tudo mais Fazer aquelas versões pulp ali Eu vou fazer Não preciso se preocupar viu galera E é isso Então mano É isso Foi a mesma sensação de eu ver Um Rap versão memes tá ligado Muito engraçado mesmo E é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho Falou E tchau